O velório aconteceu na funerária Recanto da Paz, amigos e familiares chegaram por aqui para prestar as últimas homenagens a Rulieta Martinez, que foi brutalmente assassinada no município de Presidente Figueiredo, quando estava a caminho de sua terra natal. As informações da polícia é que ela estava hospedada na casa de um casal, quando o homem, identificado como Tiago, atacou roubando seu celular e, posteriormente, estuprou quem ele tinha hospedado, a Rulieta. A sua esposa, não contente com aquela cena que viu, tentou tacar fogo tanto em Tiago quanto em Rulieta. Ela, não satisfeita, não conseguindo matar Julieta com a gasolina e o fogo, enforcou a vítima e enterrou numa cova rasa. A polícia conseguiu encontrar, após denúncias anônimas, aonde estava parte da bicicleta da cicloviajante e artista, que estava no Brasil desde 2015 fazendo as apresentações. Agora, amigos e familiares prestam as últimas homenagens. Obrigado. Obrigado.